E aí, gente linda do meu canal, tudo bem? Gente, muita coisa acontecendo na minha vida, não estou lá de ver. Eu estou fazendo estrela neste momento, para o Copa de Academia, porque a gente precisa treinar, né? A gente precisa fazer exercícios. E eu queria mesmo assim conversar um pouco com vocês sobre a vida, né? Como as coisas mudam de uma hora para a outra muito rápido. Não sei como é que eu coloco essa mão, né? Já está quente. Eu estou querendo ficar loura, cortar meu cabelo aqui. Estou querendo inovar, mas estou querendo deixar ele crescer. Aí não sei o que eu faço. Acho que eu vou no salão hoje, cortar meu cabelo curtinho. Eu tenho vontade de ter cabelo grande, mas eu não deixo querecer. Então, é difícil. Mas acho que eu vou fazer isso. E se eu fizer, vou filmar e postar para vocês. Combinado? Acompanha aí. E aí E aí Obrigado.